Adivinha, chegou no bairro, é a gangue, pu! Impressionante, o controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada, da sua sentada Da sua sentada, senta aí Da sua sentada, quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada, da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba Vai ser gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada, da sua sentada Se decide dessa menina, sabe bem o que é Se procatina, brota na base, isso que é mulher Se tem vontade transa, tá com desejo, senta Vive a vida intensamente, isso que fode seu sistema Ela é demais, e faz de hoje tu fora do normal Tu rir a cena de vermelha sentando legal Ela é demais, e faz de hoje tu fora do normal É que ela é do tipo de mina Que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, só quer passar e fica safada Manda uma sentada, mostra que é malandra Joga pro doidado porque ele que te paga Naquela empolgada, saando bem devagar Ela é fazer de cantucão Manda uma sentada, mostra que é malandra Joga pro doidado porque ele que te paga Naquela empolgada, saando bem devagar Manda uma sentada, mostra que é malandra